Este é o Plenarinho Paulo Stuart Wright, uma das salas de reunião mais importantes da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Aqui são realizados eventos diversos, como audiências públicas, seminários e palestras. Mas você sabe por que essa sala recebe este nome? Quem foi Paulo Stuart Wright? Isso é o que nós vamos mostrar a partir de agora, no primeiro episódio da série Espaços da História. Paulo Stuart Wright nasceu em Joaçaba, em 1933. Filho de missionários presbiterianos norte-americanos que chegaram no Vale do Rio do Peixe, ele teve uma educação religiosa voltada à ajuda ao próximo. Na adolescência, Paulo costumava visitar orfanatos e asilos, doando roupas, sapatos e confortando as famílias desamparadas. A vinda dos avós tem uma coisa protestante de ajudar o próximo, né? Então, os dois vêm para cá, visando que eles vinham para o Brasil, para uma comunidade carente, para ajudar na evolução social desse plano. Então, os avós já tinham essa coisa da missão, né? Então, missão cuidar do próximo. Paulo Stuart Wright concluiu o ensino primário em Santa Catarina e o médio no Rio Grande do Sul. Depois disso, foi para os Estados Unidos cursar a Universidade em Sociologia e Política, na cidade de Los Angeles. O ponto de inflexão é a formação e sociologia dele nos Estados Unidos, né? Então, a gente sabe que ele, durante a permanência nos Estados Unidos, se empregou numa construtora lá nos Estados Unidos para estar junto com o trabalhador, né? E lá já fazia movimento sindical. Em 1956, voltou ao Brasil e começou a trabalhar como torneiro mecânico em Joaçaba. Aos 25 anos de idade, filiou-se ao Partido Trabalhista Brasileiro e candidatou-se a vereador, porém não foi eleito. Em 1960, tornou-se secretário regional da União Cristã dos Estudantes do Brasil e, no mesmo ano, assumiu uma secretaria municipal em Joaçaba. Ainda em 1960, candidatou-se a prefeito pelo PTB, mas foi derrotado por apenas 11 votos. Depois disso, foi chamado para dirigir a imprensa oficial do Estado em Florianópolis. Em 1962, Paulo Stuart Wright foi eleito deputado estadual pelo Partido Social Progressista na 5ª Legislatura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. No ano seguinte, participou da criação da Ação Popular, movimento formado por militantes jovens. No final de 1963, Paulo esteve à frente de um projeto para organizar 27 cooperativas de pescadores de Santa Catarina que formaram uma federação de cooperativas, a FECO Pesca. O Paulo, de fato, tinha esse olhar diferenciado, o olhar de um político que estava com um compromisso muito mais social do que o compromisso de simplesmente fazer uma carreira política e alçar outros cargos. Ele sai a deputado estadual e trabalha diretamente com essa população aqui, atingida no litoral catarinense. Se ele estivesse, naquela ocasião, num ambiente rural, obviamente que ele estaria se envolvendo e organizando as classes trabalhadoras daquele ambiente rural. Assim como ele teve, manteve contato com o pessoal das ligas camponesas. Então, ele tinha esse olhar que, evidentemente, incomodava, porque a nossa sociedade é uma sociedade muito conservadora. A gente tem relatos de visita deles em Itapuá, lá no norte de Santa Catarina. Eu ouvi uma conversa que tem um sindicato de pescadores lá, que tem um quadro lá com ele ou alguma coisa assim. Então, ele andou esse litoral todo, organizando tudo isso com recursos parcos, uma coisa absolutamente... Então, o que ele conseguiu construir com 22 cooperativas de pesca, com os recursos que ele tinha, é absolutamente mágico. Ele tem uma atuação bastante solitária na Assembleia Legislativa. Ele não pode contar com o seu partido e tem posições muito contrastantes em relação ao conjunto da Assembleia Legislativa da época. Continua a realizar o seu trabalho junto à FECO Pesca. Direciona recursos do gabinete para esses setores mais populares. Enfim, ele continua a atuar muito nesse sentido e, nessa época, ele começa a se aproximar da organização política na qual ele vai atuar depois do golpe de 64, que é a Ação Popular. A Ação Popular é uma organização política criada, tendo por base um movimento estudantil cristão, a juventude universitária católica. Ele próprio fazia parte de um desses organismos, só que relativo à sua denominação religiosa, ele era presbiteriano. E ele se aproxima da AP, nessa época, e ele já começa a ser visto como o comunista, como o do contra, como a pessoa que gera constrangimentos no interior da Assembleia Legislativa. Ligado a movimentos populares e operários, Paulo defendia melhores condições aos trabalhadores, o que passou a incomodar parte da elite empresarial da época e despertar a pressão por sua renúncia. Após o golpe militar de 1964, o mandato parlamentar de Paulo Stuart foi cassado sob a alegação de quebra de decoro parlamentar. Quando há o golpe de Estado, o golpe militar e o quinto distrito naval enviam para a Assembleia Legislativa um relatório em que pede a cabeça de pelo menos um deputado, que seria o deputado Paulo Stuart Wright, que é acusado de ter vinculações com o governo deposto e com a esquerda e com a organização de bases de trabalhadores, a Assembleia Legislativa, num processo sumaríssimo, ela caça o mandato do Paulo Stuart Wright. Eu acho que houve apenas dois votos, eu não sei se contra a cassação ou pelo menos abstenções, mas mesmo ele já tinha sido expulso do seu partido, ele já tinha sido de alguma maneira constrangido no interior da sua igreja, no interior da estrutura religiosa dele, ele já tinha sofrido uma série de constrangimentos. Mas ele já tinha também, anos antes, vivido situações desse tipo, já fazia parte da vida dele. E a partir dali, a partir da cassação, acho que isso que ocorre em maio de 64, ele vai tomar outro rumo, ele vai continuar militando, só que agora na resistência à ditadura. E a história que se conta do Paulo foi o seguinte, em que ele saiu na rodoviária que era da Mauro Ramos, a antiga rodoviária em Florianópolis, com uma sacolinha pequena, como se ele fosse fazer uma viagem até em mediações aqui, São José ou um pouco para frente, e no caminho ele desce, pega um carro, já estavam esperando, organizado para tirar ele daqui de Florianópolis. Ele vai para São Paulo, de São Paulo vai para o México. E no México, ele tem um contato com o pessoal do consulado dos Estados Unidos, porque ele tinha renunciado à cidadania americana para ele poder se tornar, fazer carreira política dele aqui, porque o interesse dele era ser brasileiro. Mas ele tem esse contato com o consulado no México, e ele se coloca à disposição para intermediar um diálogo com o Paulo e com o governo brasileiro, para anistiar ele. Mas ele decide ir para Cuba. E aí em Cuba tem histórias que eu nunca consegui confirmar, mas ouvi muitas da parte do pessoal da Ação Popular, de que ele teria se encontrado com Guevara, teria treinado com Guevara. Eu não sei se isso confirma ou não confirma. Em 1965, retornou clandestinamente ao Brasil e passou a atuar na Ação Popular, movimento político de esquerda que se opunha à ditadura militar. Acabou sendo preso na cidade de São Paulo em uma situação até hoje pouco conhecida. A partir daí, não se teve notícias sobre seu destino. Sabe-se que ele teve um ponto de encontro com um companheiro da organização dele na Estação da Luz, no centro de São Paulo. E a partir desse encontro, a partir desse encontro, a uma ou duas estações de trem mais à frente, ele foi preso. E a partir disso se dá no início de setembro de 1973. E a partir dessa prisão as informações são bastante obscuras. Parece que quem captura o Paulo é o pessoal da Marinha, o pessoal da inteligência da Marinha que captura. E o que eles fazem? Levam ele para Recife para tirar ele do risco do irmão, que era uma figura influente, inclusive começou a ter apoio do consulado estadunidense, para localizar o irmão. Então tira daqui, enquanto estão procurando em São Paulo, o irmão está preso em Recife. E eu acredito nessa versão. Mas também, acredito pelas poucas evidências que fui montando. E talvez o pessoal da AP, tipo a Derlei, Carlão, eles queriam entender que o Paulo estava em Perus, também como a maioria dos desaparecidos daquela época, naquele cemitério que tinham as ossadas e que estavam na Unicamp, não sei exatamente o que foi feito. Poucos deles conseguiram comprovar ali a identificação. O período de desaparecimento de Paulo Stuart Wright despertou a ação do irmão, reverendo Jaime Wright. Ele passou a ter uma importante atuação junto a diversas instituições, como igrejas, movimentos de direitos humanos e imprensa. Escreveu artigos para o exterior, denunciando as violações de direitos humanos no Brasil e apelou ao Departamento de Estado e ao Senado dos Estados Unidos, já que Paulo tinha dupla cidadania. A partir de 1979, a convite de Dom Paulo Evaristo Arnes, trabalhou pela causa dos direitos humanos na Arquidiocese de São Paulo e coordenou o projeto Brasil Nunca Mais, que resultou na publicação de um livro, um inventário sobre a tortura no Brasil durante os 21 anos da ditadura. O tio Jaime acionou todos os níveis, ele tinha dupla nacionalidade, ele acionou todos os níveis que ele pôde nos Estados Unidos para resgatar o pai. E ele correu o Brasil inteiro dando palestras e daí se empenhou nessa questão de toda a América Latina, da Argentina. Então, o tio Jaime fez um grande trabalho com as avuelas da Praça de Maio, na Argentina. Então, conhece todo aquele pessoal. A gente encontrava pessoas desse grupo hospedadas na casa do tio Jaime. E ele dando apoio para proteger essas pessoas, para auxiliar na alimentação, para tudo. Em 1973, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos abriu um processo para investigar o desaparecimento de Paulo Stuart Wright, mas acabou arquivando o caso dois anos depois, por falta de informações que deveriam ter sido fornecidas pelo governo brasileiro. A confirmação da morte só veio anos depois, com a abertura do arquivo do DOPS, o Departamento Ordem Política e Social do Estado do Paraná, onde foi encontrada uma ficha com 17 nomes com a inscrição falecido, incluindo o de Paulo Stuart Wright. O que importa para nós, o que sobrou, assim, é o papel que o Paulo cumpriu, mesmo na condição de clandestino, revelando a atrocidade que é quando um regime, independente do espectro político, quando um regime resolve se tornar totalitário e maior do que qualquer civilidade, que foi o caso do regime militar. E eu acho que o Brasil nunca mais é uma forma de responder a isso, de dizer, olha, nos basta já, por mais atrapalhada que possa ser a democracia, até frágil, mas antes ela, do que um regime que se passe por correto, que se passe por eficiente, e, no fundo, nos dê em troca toda essa violência que foi o regime instaurado a partir do dia 1º de abril de 64. Eu acredito que um dos grandes legados é exatamente a denúncia de que o Estado brasileiro foi palco da montagem de uma estrutura extremamente complexa de repressão, que não foi uma coisa excepcional, que não foi uma peça do Estado, não, que comprometeu o conjunto do Estado, que comprometeu o conjunto das Forças Armadas durante os 20 anos da ditadura e que, enfim, a gente ainda está avaliando os desdobramentos e as dificuldades de desmontar grande parte dessa estrutura. Ele era apaixonado pelo Próximo, né, ele tinha, e todo mundo, acho que isso foi que fez toda essa liga, né, absolutamente correto, né, não admitia usar o salário dele em casa, para vocês terem uma ideia. O salário dele era para distribuir. Acho que é uma questão de espírito público, né, que hoje os interesses privados estão muito acima do espírito público, né, no sentido de que os recursos que a sociedade brasileira tem, tem que ser divididos, equilibrados, bem usados, né, então isso era, né, acho que essa coisa do cuidado com, né, do manusear recursos, né, que hoje é a verdadeira festa, né. Então essas coisas que a gente vê do pai, acho que faria, faria diferença hoje, né. Em 1993, em uma homenagem póstuma, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina devolveu simbolicamente o mandato de deputado estadual a Paulo Stuart Wright. E esse local foi nomeado em tributo a ele em 1995, em um esforço para recuperar sua memória e importância histórica. Este é um local de debates, de troca de ideias, e nada mais adequado do que receber o nome de um dos catarinenses que bravamente lutou contra a repressão e a favor da liberdade de expressão no país. E aí E aí